Verão, biquíni, mulheres, sol, body for sure, igual a Sportfit, que acabou de receber a coleção da body for sure e acontece o que? Eu acabei de voltar de férias, fui pra praia e a gente trabalha, a gente tá de férias, mas a gente olha o que acontece, o que as mulheres estão usando, que eu trabalho com moda, então é natural. Então as mulheres estão usando os biquínis mais altos, sunquines, muita estampa preto e branco, a parte de cima dos biquínis tá um pouco mais encorpada pra dar uma estrutura melhor pro busto e que fica super legal, quer dizer, esse tipo de peça, ela acaba modelando mais o corpo da mulher, né? E a body for sure na coleção tem tudo isso, tem as estampas no preto e branco, tem as estampas coloridas que são, nós estamos num país tropical, então é super legal o colorido, tem os maiôs, tem os biquínis, tem os sunquines, que são os biquínis mais altos, os crôpedes, né? Que dá pra você usar tanto na praia, na piscina, como às vezes, ah, vou sair pra balada à noite, põe um crôpede, põe uma calça super bacana, também já está composto. Quer dizer, quando a gente faz uma compra, inclusive, de uma peça da linha praia, né? Você pode compor isso daí também, né? Você consegue aliar isso ao uso, não só pra piscina ou pra praia, pra esse uso diário. Lembrando que aqui na Spotify também tem a linha de biquínis e maiôs até o tamanho 52, tá? Então, ó, hoje eu falei pra vocês da body for sure, que vocês estão vendo que a coleção está incrível. Meninas, não percam, eu tenho certeza que vocês vão encontrar o modelo que vocês querem aqui na SpotFit.